O que vai puxar? Puxar o que? O roubo? Não, tá maluco? Aliás, eu sim. Não, eu não, tá maluco por puxar o roubo de ficar com o dinheiro? Olha, eu explica, explica. SPK? Oi, oi, oi. Oi, irmão, tudo bem? Fala, chefe. Velho, tipo assim... É... Eu acho que você vai tomar PD. Tem como escolar o baú rápido? Que? Volta da caixa d'água, eu quero baú agora, caralho. Porra, só faz merda, porra. Quem é isso, caralho? Como? Baú, porra. Não fala muito. Chefe, que chefe, que chefe do caralho, mano. Ah, é isso, caralho. Narinha. Subia. Aê, rapaz, subia pra ele. Eu não tenho o cavalo, não. Não, calma, espera que o pangaré chega. Olha ele aí, ó. Ei, ei, ei. Viu, homem? Minha caceta, meu. Meu... Pó de boneco, né, nessa caceta. Puta, que inútil. Você é muito inútil, moço. Não, eu tenho que entrar eu de novo. Meu Deus do céu. Bora, bora, seu maldano. Eu vou, eu vou fazer o barulho, você vem cica. Não, 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 não. Você tem que ir nessa forma. Fechou. Posso te pedir um favor? Pode. Tá tendo web... Tá tendo web cada cedo. Tá tendo câmera de segurança. Felipe, cá, agora. Entendi. Não, então. Eu até falei pro Alessio. Eu acho que ele tá meio chateado, né? Ele falou. Alexa, tá tendo fofoca. Eu não queria aqui, só que não era bem o sorteio. Eu não vou uma resposta para falar nisso. É, que nem o... Maluco, que que é isso? É. É doce ele, né? Vai saber. É o jeito dele, é que é... Que bonitinho. Agora com vocês, um AD. Vendo milho. Voltei, tem pouco tempo, tá ligado? Mas querendo ou não, a gente acaba pagando por uma rapaziada que fez uma besteira aí que eu realmente não faço ideia. Só tipo, querendo ou não, é o clima da parada da favela, querendo ou não, é vez um outro retiro, tá ligado? Não sou a favela, às vezes qualquer outro lugar que seja mais afastado, tá ligado? Tipo, por exemplo, eu falo por mim mesmo que eu nunca fui te fazer esse tipo de brincadeira, essas paradas, tá ligado? Mas, às vezes, pô, eu sinto muito sufocado ali pra fazer um negócio, às vezes, matando alguém, E aí, pai, f... Ah, você tá sufocado! Eu imagino, tá ligado. Patrão, é que às vezes chega armamento e bala nova aí, a gente tem que testar, entendeu? Exato, é f***. Não, 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 não. Não, 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 não. É, por exemplo. Pode ser, velho, eu acho que nós estamos a jogar pra essa vibe agora. Posso chamar, minha filha? Chama ela aí, chama ela aí. É... É outro totem lá, Kuzun, sabe? Tá, acho que... Será que já acabou lá, velho? Acabou não. Acabou de começar. Nossa, ele não tá devendo... Acho que tá finalizando Isso aqui, meu senhor Pior que eu não tenho ar também no meu quarto Também não tenho, mano Tá foda Acho que acabou minha arma, amor Acabou, acabou Tá pobre Comprou uma pistola só Pobre Do luxo é o bicho Galera Nossa, beleza, obrigado, Tainá Eu matei, eu matei o homem O cara vai me matar O cara vai me matar Sai, minha arma tá recarregando Não vale, moço Sai Ai, tô me divertindo Todo dia com o seu bom dia De tanto café Pé na cama, faltaria espaço Na mobília Na mobília Que até te levo na garupa da bicicleta O vento fica sem cor O paraíso tem cor Mas ao pouco o fio a fio se acerta Se esperta O errado se acerta O certo Certo, conserta Conserta E assim fica tudo, bicho Pelo menos se mudar O paraíso tem cor A vida tem mais humor Pra sonhar O cara parou de vender a Tati Você tá caçando urso O magrinho falou assim Que o chefe dele não aparece Tem dois meses Já só caça urso agora O que é o caçador de urso? Fica na sua, irmão Aí, irmão Não falo contigo não, tá ligado? Eles estão vendo a gente Aí, eu quero conversar só isso com você Tá bom, pode deixar Ele permite conversar as tuas Fechou Fechou É seis, Andrão Seis Seis Seis, bandido Seis Pelo amor de Deus, pô Não quero jogar mais, não Você tá tipo assim Igual o do papai noel Só se tá tudo tranquilo Tá tudo certo Tudo tranquilo Ah, não, fechou Pior que eu tava com a maior vontade de peidar, viu, irmão Se você peidar, eu trago Meu Deus do céu Vomitei Nossa, eu não gosto de peida Cuidado com a pedra, viu, Jeff? Rapaz, tamo quase rachando a pedra ali, mano Não era pureza, velho? Música 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 Música